Olá meus queridos, salve Maria Santíssima, valendo São José. Hoje é dia 13 de junho, hoje é quinta-feira da décima semana do tempo comum. Hoje é dia de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da igreja. Que Santo Antônio rogue a Deus por nós e que nós possamos estar cada vez mais unidos ao Senhor e a sua vontade através também dos exemplos que Santo Antônio nos deixa. Iniciemos a partilha deste evangelho em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje o evangelho está em Mateus capítulo 5, versículos do 20 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus diz para eles, né? A lei fala que não matarás, e se você matar, você será condenado pelo tribunal. Ele fala, não é só isso, não é só não matar. É não xingar. É não maltratar. Porque existem várias maneiras de matar uma pessoa. E nós não precisamos apenas de uma arma para matar alguém. Mas nós podemos matar esta pessoa aos pouquinhos, envenenando a sua vida, com a língua, com os gestos, com as atitudes. E isso também, para Jesus, é matar. Então, nós temos que ter no coração, que você ofender alguém, você está matando esta pessoa. Que você maltratar alguém, você está matando esta pessoa. E isso vai contra o mandamento de Deus. É preciso respeitar, é preciso amar, é preciso nutrir carinho, afeto, cuidado com o outro. Porque o outro é, para nós, a imagem do próprio Cristo. Quando eu olho para as outras pessoas, eu tenho que olhar no rosto de cada uma delas, o rosto do próprio Jesus Cristo. Então, que nós possamos entender, que não matar significa muito mais, do que ir lá e fazer algo de ruim fisicamente. Mas também conta o emocional, o psicológico. E que se nós fizermos cada um a nossa parte, nós estaremos amando o nosso próximo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui hoje rezar conosco e meditar com este evangelho. Peço que você deixe o seu like neste vídeo, compartilhe para que outras pessoas conheçam este canal e inscreva-se. Assim você nos ajuda a continuar evangelizando. Que Deus te abençoe. Legendas preparadas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto